Fala, meus amigos, bom dia! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Marcelo Batis, e nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre algo que estão me enviando e-mails e me perguntando, algo que eu não ia tocar muito nesse assunto. Claro, eu ia falar, mas eu estava esperando ver o que a galera ia falar, o que o pessoal ia comentar, né? E aqui eu vou expor meu ponto de vista, né? Detalhe o seguinte, eu vou falar sobre a nova resolução Conama 496, de agora, 19 de agosto de 2020, né? Assim que eu peguei e comecei a ler, a primeira coisa que eu parei para observar, eu fui lá embaixo para ver quem assinou, que fez parte desse conselho e quem assinou lá embaixo. Está lá o nome do nosso ministro do meio ambiente, por aí já começa. Eu quero que vocês pensem comigo, vamos assim raciocinar um pouquinho, galera, vamos junto, vamos junto. Beleza. A partir do momento, ao meu modo de ver, a partir do momento que nós não temos pessoas no poder público, realmente que entendam a importância do meio ambiente, que entendam o funcionamento, a logística real, pessoas que sintam aqui, na artéria, o que é realmente a importância do polinizador na natureza, a importância de uma árvore em pé na floresta, de uma árvore nativa, de uma árvore fornecendo alimentos para os seres da natureza, é fauna, flora, em todos os âmbitos. É disso, é disso que eu estou falando. A gente tem que ter consciência. Quem está votando isso, está votando em prol desse meriponicultor que está aqui num cantinho, tentando criar uma abelhinha ali na caixa, pensem comigo, vamos lá, vamos lá, pense aí. Eu tenho meu CTF, vou deixar até o link aqui embaixo, que tem um passo a passo, foi onde eu fiz o meu, nem sei se ele foi atualizado, mas eu vou deixar aqui embaixo, que você faz o seu CTF, você está informando ao Ibama que você está numa situação X com suas abelhas, com suas colônias de abelhas nativas. Mas o que eu falo para muitas pessoas, eu vejo muitos jovens começando, e eles preocupados, o cara tem uma colônia ou não tem nenhuma, ele já está querendo se cadastrar, querendo saber. Meus amigos, beleza, é legal, está na legalidade, mas vamos lá, essas pessoas que estão no poder público agora, fazendo parte desse conselho, essas pessoas são referências, elas estão dentro da lei, em proteção realmente ao meio ambiente. Então, neste momento, por exemplo, estão sendo desburocratizadas legalmente inúmeras áreas de reservas florestais por esse Brasil afora. O que está acontecendo? Áreas de plantio de soja, de algodão sendo abertas, áreas para o boi entrar muito mais, mais pastagens de braquiária, se entende? Isso está sendo para a boiada passar. Então, assim, o que vai adiantar? Vocês acreditam que agora a gente, assim, ah, beleza, vamos aumentar a meliponicultura? Nós estamos, eu estou vendo algumas pessoas comentando que a meliponicultura está melhorando e tal. Meus amigos, ela está sendo mais comentada. Isso com certeza vai ser uma forma também de burocratizar mais, porque o governo quer criar impensírios de alguma forma, de burocratizar e dificultar a vida da gente. Vocês podem observar isso. Então, assim, eu não acredito que vai haver uma forma de atender a esse meliponicultor, esse que está preocupado com o meio ambiente, de cuidar dele, porque não há uma prioridade de atender a floresta lá. Ninguém fala. Você pode ler a resolução toda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem novamente. Vocês podem colocar as perguntas aí embaixo, que a gente vai conversando, tá? Então, eu não sou a melhor pessoa para falar de legislação, eu não acompanho totalmente o que está acontecendo, mas eu vejo sempre quem está envolvido, quem são os nomes envolvidos, quem são as pessoas que estão no poder público ali, votando as regras, o que elas entendem e acompanham sobre isso, e o que diárias de reservas elas protegem estando no poder, entendeu? Porque eu penso muito rápido, eu sou muito pragmático, gente. Eu não fico, assim, vivendo num mundo da lua, não, galera. É o seguinte, a gente tem que pensar o que é muito rápido. Vamos pensar rápido. A partir do momento que uma nuvem de gafanhotos direciona-se ao Brasil, o primeiro ato do Ministério da Agricultura é mobilizar 400 aviões com produtos químicos para pulverizar rapidamente esses gafanhotos e eliminá-los. Isso é de emergente. Não há nenhum sentimento, nenhuma consciência ambiental que possa haver um controle biológico também que possa ser feito. algum mecanismo, não há uma linha de estudo, não há uma equipe de estudo que possa arrumar uma maneira de fazer um controle biológico, de algum produto que possa grudar nesses insetos, que eles possam também ser alimentados, um produto natural e de forma biodegradável, e que possa cair no solo esses gafanhotos, por exemplo, e ser alimentos para outros seres sem prejudicar o meio ambiente. Não há isso. Há sim, rapidamente, a ação é rápida, a ação é enérgica. A ação é pulveriza, mata logo. Se outros animais, lagartos, gambás, primatas, quem chegar ali e se alimentar daqueles seres que morrerem por causa de terem se alimentado daqueles insetos que foram mortos pelos pesticidas, nada vai fazer diferença diante dessa atual situação que vivemos. É uma situação que eu também vou aproveitar para falar. Ela já vem em descaso de outros governos também. Só que a situação piorou. A situação não está boa. A situação para a minha hiponicultura, eu vejo, eu cá com meus botões, eu vejo ela funilando. Ela tem tendência a burocratizar muito mais a situação de nós todos, pequenos produtores, pequenos agricultores de sistemas agroflorestais, nós protetores das abelhas nativas. Se você parar para pensar bem, você que é um criador de abelhas aí e tem 200, 300 colônias, você já parou para imaginar qual é a tua situação? Há pessoas também no interior que vivem há décadas, já vêm dos bisavós dele, sobre a criação, como veio de tios meus, que já criavam e protegiam abelhas. Antigamente, até que a gente não tinha a preocupação com agrotóxicos, com veneno nas plantações, a preocupação da gente era só com meleiro. Eu via meu tio reclamar só de meleiro, porque não tinha veneno em plantações, tinha abelha para caramba, mas qual era a preocupação? Era o cara que arrancava a abelha do tronco para beber o mel e largava o enxame morto lá. E ele tinha que pegar, botar no cortiço, fechar e guardar em casa, salvar aquela abelhinha ali. Entenderam? Hoje não, hoje a preocupação é gigante, ela é com agrotóxicos. Mudaram muito o nosso foco de problemas, de obstáculos que nós temos com relação a criarmos nossas abelhas nativas. Então, assim, claro que eu recomendo, se você for criar suas abelhas, se você vai ter uma caixinha, duas, calma, não se preocupe, cuida da tua abelhinha, faça a tua captura aí no seu cantinho, faça seu CTF, legal, é simples, preencha lá o que te atende, é simples, está online, eu vou deixar o link aí embaixo, como eu falei com vocês. Se você for transportar colônias, você vai ter que tirar a GTA, abelha é um animal silvestre, isso não tem jeito, é uma abelha nativa, é uma abelha que vive na natureza, é uma abelha que nós estamos prejudicando o habitat dela, cada vez mais a gente está prejudicando as nascentes, as fontes de alimentos naturais para elas, porque não estão existindo, cada vez mais sendo reduzidas, a gente está enxugando, comprimindo, e o meliponicultor cada vez mais urbano, e com menos plantios para as abelhas. Eu espero que a gente consiga ampliar as nossas pessoas em plantios, eu tenho visto isso até aqui pelo canal mesmo, tem várias pessoas com sítios, propriedades, plantando cada vez mais e buscando plantas para as suas abelhas. Acho isso de extrema importância. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, por exemplo, eu já procurei um órgão do bem ambiente aqui, próximo à nossa cidade, e fui conversar sobre as abelhas nativas, e os responsáveis que estavam ali não sabiam falar sobre as abelhas. E é o que muito acontece, há muita desinformação, e cada local tem uma pessoa com comportamento e tem um entendimento diferente. As pessoas não sabem o que é uma abelha, manda saia normalmente, não sabem a necessidade daquela espécie, entendeu? Então, assim, é muito complicado você ter pessoas votando numa resolução, atualizando esses parâmetros, e não ser uma pessoa que saiba realmente a essência do problema que está acontecendo, que carece o meliponicultor. Entenderam? Então é isso. Eu até fiz um vídeo aí para dar um exemplo bem interessante do que aconteceu sobre a situação da espatóide. Ah, e algumas pessoas comentaram, poxa, mas tem tanto agrotóxico matando, e a espatóide, já está, pô, tinham que falar dos agrotóxicos. Gente, um passo de cada vez, galera, vamos um de cada vez, mas você vê pessoas empenhadas dentro do poder público, vereadores, deputados, falando a linguagem ali, tem meliponicultores ali no meio, é preciso ter essas pessoas que colocam a mão ali, entendem das abelhas, porque outra pessoa não vai entender, entendeu? E dentro dos meliponicultores, você vai ter que separar uma galera também, não é todo meliponicultor que pode ser uma referência, nem todo meliponicultor está realmente envolvido com a proteção do meio ambiente. Eu conheço meliponicultores que não gostam da gente plantar para as abelhas, eles são contra isso, eles querem ter toneladas de açúcar guardado em casa para tratar das abelhas dele e acabou, entende? Acha um chato, pô, você gosta muito de planta, o cara não gosta que você fale das flores para as abelhas, ele acha aquilo muito trabalhoso, não entende que, por exemplo, a gente plantando, a gente deixa as abelhas mais independentes para a gente também tocar a vida da gente, ter outros trabalhos e vê-las com saúde, que é o principal, porque abelha tendo saúde, os outros seres vão ter saúde também, vão nutrindo as florestas, vão surgindo cada vez mais plantas para os pássaros, entenderam? É isso que eu falo para vocês, então a natureza precisa ter alimento, ela tem que se auto sustentar, é isso que tem que acontecer, só que nós não vemos pessoas no poder público que estejam capacitadas para estar atualizando essas novas leis, o que está acontecendo, é o que eu falei para vocês, é o meu modo de ver, um afunilamento da nossa atividade, estão prejudicando realmente, de forma a nos deixar amarrados, vocês não entenderam? É disso que eu vejo, então é muito chato ter que falar disso, é muito chato, não há o que se vislumbrar, então assim, façam o CTF de vocês, procurem o órgão do meio ambiente da cidade de vocês, conversem com as pessoas de lá, se orientem, ou vejam se eles têm orientação, se não tiverem, passe, tente trocar uma ideia, para tentar ajustar, porque se você tiver que transportar a beira de um ponto para outro, você vai ter que ter a GTA, que é uma guia de trânsito animal, quem não viu o exemplo que aconteceu, de um trecho de um vídeo meu, sobre a espatódia que foi utilizado, numa sessão parlamentar, você vê como essas pessoas que estavam ali, estavam envolvidas, vai surgir um link aqui em cima galera, sobre a situação que aconteceu, por exemplo em Criciúma, muitos aqui já viram, outros não, mas é algo muito importante, ter pessoas, vereadores, comprometidos com a situação, entendendo a linguagem das abelhas, entendendo a linguagem do desespero da natureza, em atender os polinizadores, entender as fontes naturais de alimentos para todos esses seres, porque o que eu já falei aqui antes, a gente não cria só abelha, tira isso da sua cabeça, não existe, você não está criando só abelha, quando você está criando abelha, você está criando uma porção de outros seres juntos, está tudo atrelado, eu falo para vocês sobre a polinicimicultura, que é algo que eu já venho começando desde 2013, e assim, é algo que entende todo o sistema ligado, interligado, porque a abelha, ela não está sozinha, ela está ligada, envolvida com tudo, como eu já falei para vocês, eu tenho meu CTF, está lá no cantinho dele, beleza, eu lembro que antes pedia, eu nem sei se já mudou isso, atualização de três em três meses, olha que saco, olha que burocratização, olha que complicação que é para a gente isso, está certo? Então assim, eu falo para vocês, fiquem calmos, esperem um pouco, façam o cadastro, observem mais, estude as plantas, estude as abelhas, isso que a gente precisa, mas vai votar agora, vai vir a eleição agora, quem você vai votar para vereador, qual o entendimento dessa pessoa, com a causa do meio ambiente, qual o entendimento dele, sobre a importância dos polinizadores, quem você vai votar daqui a pouco, para deputado, para presidente, seja lá quem for, essa pessoa está preocupada, algum engajamento dela, com a causa dos polinizadores, do meio ambiente, das florestas, de proteger as florestas, de quando ocorrer um desmatamento, ou uma queimada no local, estarem lá, órgãos aptos para proteger aquele local, para cuidar daquele local, saber que estão morrendo milhões de seres, de micro seres, nós estamos perdendo a nossa flora, a nossa fauna, entenderam? Então é isso, vai votar daqui a pouco, preste atenção em quem você está votando, porque só assim a gente vai mudar, vocês viram nesse vídeo aí da espatódia, que é assim que se mudam as coisas, fora isso, nós iremos ter certamente, infelizmente, um afunilamento, e uma burocratização, do que a gente faz com o maior carinho, que é cuidar das nossas abelhas, e a gente vai ficar cada vez mais prejudicado, mais amarrado, mais difícil para lidar, porque a tendência é burocratizar, não estão preocupados, a gente vai contra o agronegócio galera, essa meliponicultura cresce muito, ela se expande de uma forma, a cuidar do meio ambiente, ela vai bater de frente com as florestas, que estão sendo desburocratizadas agora, as áreas de reservas, ou seja, se você tem um governo, que está lutando para abrir essas áreas, por que ele vai incentivar, a meliponicultura, se ela crescer num âmbito nacional, em proteção da floresta, por quê? Me expliquem por quê, é isso que eu quero que vocês pensem, faz sentido isso? Não faz sentido algum? Faz algum sentido isso? As pessoas que estão no poder público, estão lutando para avançar as máquinas, o trator de correntão, para derrubar, para jogar mais e mais pesticidas, e você encolhendo com a sua atividade da meliponicultura, porque se você crescer, você vai bater de frente com ele, você vai tentar derrubar ele. Se metade da população brasileira tiver ciência das abelhas nativas crescendo e necessitando de florestas, qualquer um que começar a mexer numa floresta ali, vai ter denúncia, ele não vai conseguir fazer nada, e se tiver pessoas no poder público capacitadas para isso, e conscientes, o que acontece? Ela vai preservar todas as áreas de floresta, ela vai querer manter ao máximo, ela vai querer ter uma alimentação melhor para esse povo todo, vai querer diminuir o uso de pesticidas, não vai querer que aumente o número de casos de desequilíbrio natural, porque quando você entra com um carro fumacê, por exemplo, que é cada vez maior o número nas cidades, qualquer situação de mosquitos na cidade, está ali o carro do fumacê já bombando para todo lado, e ele entra dentro da casa da pessoa, ele chega dentro de um quintal, em qualquer lugar, entra nos cômodos. Se determinarem leis de pessoas que não estão conscientes do que é realmente a importância do meio ambiente, esses carros e essas pessoas vestidas igual astronautas, com a máquina de pulverizar nas mãos, ela vai entrar dentro de cada quarto, seja quem for que estiver ali dentro, não importa se é idoso, criança, não importa. Por que não estão preocupados com isso? Se a meliponicultura cresce de forma natural, cresce de forma saudável, protegendo a floresta, protegendo as nascentes, esses gigantes aí que estão no poder, lutando contra essa meliponicultura saudável, esses gigantes vão se enfraquecendo. Então é isso que acontece. Mas você acha que eles vão ficar ajudando a gente? Por que vocês acham? É a pergunta que eu deixo aqui. O que faz você pensar que essa nova resolução está sendo boa para nós, criadores de abelhas nativas? Entendeu? Deixa as perguntas aí embaixo, vamos trocando ideia. Entendeu? Mas não se esqueça, vai votar, procure alguém que tenha envolvimento com a natureza e que sinta, saiba o que a gente sente aqui, tá beleza? Porque dói aqui, galera. Entendeu? Outra coisa, eu não ia fazer esse vídeo assim, dessa forma, acabei fazendo, mas eu ia esperar mais um pouco, acabei fazendo até bem mais depressa. E o detalhe é o seguinte, vejo também outra coisa muito chata, tudo que a gente vai mexer na vida, seja na música, independente, porque eu também já tenho uma experiência com estrada desde os meus 18 anos, né? Então, tem um bocado de tempo, desde 1988, né, galera? Então, assim, eu já vejo algumas situações, já vivi algumas experiências, entendeu? As abelhas nativas, eu conheço ali desde 84, 85, as situações todas que eu acompanho, na natureza e tudo. Então, a gente já dá para falar alguma coisa, realmente. A gente já viu várias histórias. A gente não conhece a história só de 5, 10 anos para cá. Porque a história de 10 anos para cá mudou muito. A situação dos pesticidas no Brasil, por exemplo, de 2008, ela avançou muito para cá. Puxa vida, são muitas e muitas histórias que eu já venho acompanhando já de um bom tempo. Então, assim, agora gravou mais. Sim, o atual governo de 2019 para cá, a situação com pesticidas e de, por exemplo, áreas desmatadas, caminhões passando, trafegando de dia numa rodovia, você vê passando caminhões com madeiras grandes, ninguém está falando nada, está tudo muito quieto. Mesmo a luz do dia, isso a gente não via fácil. Isso é complicado, é complicado. Então, o que eu digo para vocês, é, a gente precisa estar mais consciente em quem a gente está votando, quem são essas pessoas, entendeu? Aí, relação da política, a gente vê como existe política em tudo. Por exemplo, a situação do próprio canal, o YouTube, a forçação que o YouTube tem para você fazer vídeo o tempo todo, para você ficar produzindo, produzindo conteúdo, jogando ali dentro, jogando ali dentro. se deixar, galera, a gente não consegue nem cuidar de uma planta da roça, estudar uma abelha, observá-la com o tempo para ter uma análise melhor, entendeu? A gente não consegue observar as plantas, porque ele vai prender a gente só nessa telinha aqui. A tendência é muito forte de nos aprisionar até aqui, e eu não tenho vontade de fazer isso com a minha vida. Eu tenho vontade de manter o canal, de manter as pessoas junto comigo aqui conectadas, que é muito bacana isso, mas esse desespero que existe, eu vejo o pessoal por cliques, puxa vida, eu acho isso horrível, eu acho isso muito desgastante, eu vejo as pessoas priorizando mais, ah, eu tenho que ter tantos inscritos, eu preciso tanto, eu tenho que chegar a 10 milhões, a 1 milhão, sei lá quanto. Cara, para quê? Para quê? Entendeu? Eu vejo pessoas fazendo vídeo de 4 em 4 horas, eu tenho até amigos com outros canais, de outros assuntos, mas o cara não vive mais, galera, o cara não tem vida mais. Então assim, aquele pensamento só, pô, dá dinheiro, dá dinheiro. Cara, quanto mais, mais, vai ter mais, mais dinheiro. Caramba, cara. Aí a pessoa vai perdendo o estudo, vai perdendo o conteúdo, vai perdendo o tempo dela, porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. O que eu penso é que vale muito a gente poder reservar nossas horas e estar ali, 3, 4, 5 horas no meio do mato, estudando alguma coisa, analisando, comendo uma fruta silvestre, entendeu? Nem sempre você precisa gravar aquilo, mas às vezes no outro dia acontece uma mesma situação e você filma, grava, traz aqui para o canal, mostra. Isso é bacana. Entendeu? Isso é viver, entendeu? Mas se a gente deixar, nem o próprio YouTube deixa a gente viver. Eu vejo a logística que ele tem, o algoritmo que faz com a gente, empurrando a gente para falar de um assunto ou de outro. Cara, é muito chato, é muito chato. Isso eu não quero para mim. Então eu tenho procurado administrar esse canal da forma mais natural possível. E não é fácil, e não é fácil. Se você tem canal e você sabe do que eu estou falando, eles ficam empurrando você para produzir mais vídeo, começa a cair ali sinal disso, gente, eu não quero nem saber, galera. É legal ter inscritos, é maravilhoso ter o retorno de vocês, é muito bacana. Um retorno verdadeiro da galera que está conectada com a gente é muito bacana. Mas eu utilizar essa ferramenta aqui para transformá-la num igual às outras todas, isso eu não quero fazer, se Deus quiser, eu não vou fazer. eu não quero me adequar a isso, eu não vejo nenhum brilho com isso, eu acho muito chato. Então vamos tentar sobreviver numa máquina gigante. Um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo uns links para vocês fazerem uma inscrição, ter o CTF, e obterem mais algumas informações caso seja necessário. Mas, por favor, acalmem-se, respira um pouco, a gente tem que esperar as coisas acontecer. E antes de mais nada, o que eu deixo para vocês aqui, pense muito bem na hora de votar, em quem está sendo colocado naquela cadeira lá. Algumas pessoas vão cuidar mais da natureza, vão ter olhos para ela, outras não vão enxergar. Outras você pode mostrar aqui uma abelha na mão que ela não vai ver. Pode mostrar aqui uma lagarta que ela não vai conseguir enxergar. Então é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sensibilidade. Entendeu? É disso que eu estou falando. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, e desculpe alguma coisa aí, mas estamos juntos. Valeu? Até mais. Tchau. 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 Tchau.